Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos ao nosso podcast, vai ser um mini-cast aqui de discussão, um pós-review aqui do Granblue, tô aqui com o Andro que a partir de hoje vai ser o nosso co-host aqui pra fazer os pós-reviews, então Andro seja bem-vindo. Obrigado cara, tamo junto. O Andro foi escolhido porque, não só porque já é parça, já temos afinidade, mas também ele joga todos os jogos que eu jogo praticamente, então a gente tá sempre podendo discutir alguma parada aí. E jogamos o Granblue, zeramos, jogamos um pouco do multiplayer também, um pouco não, jogamos bastante. Jogamos bastante, eu joguei um pouco sozinho, você jogou um pouco sozinho também. Sim, cheguei a jogar um pouco com Alê, com Hades também. Sim. E mano, o Granblue, ele me deu uma expectativa até um pouco diferente do que foi a experiência final. Porque eu tava achando que ele ia ter uma campanha robusta e tal, e o multiplayer ia ser um bônus, mas no final eu percebi que o multiplayer é a atração principal e a campanha é o bônus. Você sentiu essa mesma coisa? Eu senti a mesma coisa, eu tive um pouco dessa expectativa trocada quando eu joguei a demo, que eu joguei a demo e eu entendi que, Ah tá, eu acho que esse jogo é muito mais sobre o endgame do que a campanha em si, mas não tirando o mérito da campanha, que também é uma campanha completa, tipo, é um, parece um JRPG em resumo. Em resumo, é. Mas é uma campanha que dá super pra você seguir. Mas, assim, por um lado, isso também é uma coisa que eu não gostei, porque eu acho que tirando os personagens centrais daquela trama, que é o Id e... é o Id. É o Id e o Roland. E o Roland, é. Tirando eles, nenhum personagem é bem desenvolvido. É, porque eu acho que ele espera que você tenha a carga do anime já, né, ou do jogo de mobile. Sim. Porém, eu acho que mesmo assim, é, porque tipo assim, eu tô pensando, porque, por exemplo, quando a gente tem uma sequência, e tem esses personagens que já tem essa carga emocional, tem que acontecer alguma coisa pra que eles continuem se desenvolvendo ali na parada. Porque parece que a tripulação, ela só tá ali porque ela porventura tá ali, sabe? Sim, até que você começa o jogo, você fica com uma sensação estranha de, peraí, eu não conheço esses personagens, mas eles todos se conhecem e já tá rolando tudo ali. Então, parece que nenhum deles se desenvolve realmente. Exato. Tirando, talvez, alguns personagens ali. A Líria. A Líria, a Catalina, eu acho que ela não se desenvolve, mas ela tem uma frente ali, porque ela quer salvar muito a Líria. Eu acharia que, tipo assim, seria interessante quando a gente tem uma sequência assim, tipo, ah, é aí que a gente vê que foi um pouquinho ruxado a história, porque eles poderiam, tipo assim, aconteceu alguma parada. Pô, você lembra quando a gente tava lá e aconteceu essa parada assim? Você me ajudou. Uhum. Isso foi muito importante. Então, você desenvolve essa relação do personagem, mesmo que é uma coisa que já é passada. Sim. Né? Então, eu senti muita falta disso. Porque uma coisa que de RPG faz muito bem em relação ao Western RPG é esse desenvolvimento de personagem, né? Sim, eu concordo com você. E tem mais pontos aí que a gente pode evidenciar de falha nisso, que ao longo do jogo você pode recrutar outros personagens. Uhum. E eles não fazem nada no jogo, além de você poder jogar com eles. Sim. Eles não aparecem em uma cutscene, eles não aparecem em... Eles só aparecem lá e tem uma mini cutscene quando você recruta aí, tipo, que você fala, ah, eles já são da tripulação? Mas eu tô pagando pra recrutar eles. É estranho, e aí é que você vê que realmente parece que o foco do jogo é muito mais no gameplay em si do que na... Na minha campanha, eu só comprei a Narmaya. Tá. Eu falei assim, ela vai ser a minha main e boa. E aí, tipo assim, eu já tava imaginando que eles não iam ter interação na plot. Uhum. Então, nem fiquei muito surpreso, apesar de ter ficado decepcionado. Mas aí, eu achei engraçado, porque tem algumas horas, sabe aquelas conversas de campo? Sim, sei, sei, sei. A Narmaya falou, eu... O quê? Então, assim, vocês falam alguma coisa, só é muito difícil. É, eu fiz a mesma coisa, mas eu comprei a Zeta, eu acho, a menina da lança. E ela fala, ela interage com os outros personagens quando você tá lutando e... E eu acho que teve um boss de gelo, que era daqueles totens, que você luta com o boss um pouco mais difícil. E ela falou o tempo todo, ela tava falando bastante. Até porque o boss tava num nível muito mais alto que eu na hora. Então, ela tava reclamando. E ela tava reclamando de bastante coisa. Tipo, ah, salva tal pessoa, não sei o que lá. E tem as conversas de Field mesmo, tipo, ah, tá muito frio aqui. Uhum. Mas, fora isso... É, fora isso... E aí, tem uma maneira que eu percebi de desenvolver esses personagens, que tem um mini desenvolvimento, mas é aquela saia história que você vê no balcão de quests. Que é, os episódios destinos. Os episódios destinos. Fiquei também um pouco decepcionado. Eu também. Porque é praticamente só texto, e quando não é texto, é cenário reciclado da campanha principal. Cenário reciclado com algumas mudanças. Não no cenário, mas na gameplay. Uhum. Por exemplo, eu fiz o da Io lá. Uhum. E é você lutando sozinho, usando a Io contra um boss. E não é trivial, ainda mais se você não usou a Io como personagem principal. Então, foi difícil e foi até challenging. Foi interessante mudar a perspectiva de como eu tava jogando. É, eu acho que tive, assim, pô, melhor do que nada. Melhor do que nada. Pra dar esse background, já que teve anime, teve jogo de luta e tal. Mas, como a gente falou, eu acho que isso não foi o suficiente pra gente ter um desenvolvimento de personagem. Também acho que não é o suficiente, até porque tem muita coisa lá que é muito... Parece filler, sabe? Parece. Tipo, dos que eu fiz, eu acho que os dois primeiros episódios de Destino, eu era falando como o personagem entrou na tripulação. E o resto foi uma história nova que acontecia ali em Zega Grande, né? A ilha que eles estão. Sim. O espaço aéreo, sei lá como eu posso dizer. E, assim, eu senti que era bem, realmente inútil. É. Passou alguns e falei, eu não aguento mais, vou pular. É, eu também tava numa hora que eu falei, ah, tá chato já. E o triste é que, pra mim, quando eu percebi que realmente era um jogo sobre o endgame, eu queria começar a otimizar as coisas. Sim. E você precisa fazer os episódios de Destino. Porque é um... Pra liberar slot de selo, pra aumentar os stats. Sim. E eu falei, ah, cara... Vai passando o texto. Vai passando tudo. Mas, é, realmente, tipo, dá pra ver ao longo do jogo que eles mesclaram muito isso ali e ficou uma amálgama meio estranha de mecânica. É, a minha recomendação, por caso vocês queiram jogar ainda, não jogaram o Granblue, primeiramente, pô, o link da nuvem vai estar aí na descrição pra você aproveitar um precinho maroto. Mas, também, eu acho que é legal ver o anime. Porque se você pegar, às vezes, o contexto dos personagens pelo anime, é melhor do que você pegar pelo episódio Destino, na minha opinião. Mas o endgame, ele, surpreendentemente, ele é divertido pra caramba. Foi, foi sim. Ele tem uma... Pra mim, teve uma pegada meio monserranta. Pela questão do lobby. Pela questão do lobby, de você juntar as pessoas e ir numa quest e voltar. Uhum. E são lutas rápidas, né? Tipo, é uma coisa de entrar, fez, saiu, entrar, fez, saiu. Você pode repetir algumas vezes e você não vai pensar. Três, quatro minutos, né? Cada parada, mais ou menos. E isso se eu não tiver overlevel, né? É, é. Nossa, salve pro Aleptecus. O Aleptecus tava, tipo assim, cara... A gente jogando, a gente tava, tipo, nível 45, 49. Depois que a gente zerou, olha o que, uns 60, 70, assim... É, eu acho que eu tava nos 70. É, aí o Ale tava 98, gente. O cara tava, tipo assim, a gente com 3 mil de vida e ele com 40. É, isso é interessante pensar porque algumas quests tem level 5. Outras não. Apesar de que o level 5 eu não senti que ele funcionou. Então, teve algumas quests que a gente fez no final que eu senti que funcionou bem. Inclusive, o Ale, ele tava level 90 e tantos. Algumas quests, ele sempre pegava MVP. Outras pessoas estavam pegando MVP. Porque eu acho que tava se encando melhor. É. Eu ainda senti que era muito fácil quando o Ale tava jogando com a gente. Sim. Mas ainda assim era divertido. Falando nessa parada de fácil, porém divertido, eu acho que se reflete pro jogo inteiro. Porque a gente discutiu muito sobre isso, né? Eu tava reclamando muito disso contigo. Que tipo, eu falei assim, cara, eu não vou fazer essas missões secundárias. Que essas missões de balcão que a gente vai e vira tipo Monster Hunter. Porque eu fiz uma e upou muito. Não só upou, mas pegou tanto recurso pra você fazer craft, fazer arma, assim. Eu falei assim, cara, eu fiz uma, duas e já assim, já me deixou muito forte. Então eu não vou fazer porque senão vai ficar muito fácil no jogo. E sei lá, eu quero ter um desafiozinho. Mas a IA é um nojo. A IA é um nojo. E o sistema de game over, se a IA tomar no cu o que ela sempre toma, ela vai te dar game over. Porque não depende de você. Então o jogo, assim, minha recomendação. Então, faça as missões secundárias. As missões secundárias, na verdade, não. Porque as missões secundárias não saem pra nada. As side quests não saem pra nada. É, são fracas. Pra troféu. É, pra troféu. Trondão. Mas as missões de balcão, faça. Pra você não passar perrengue com a tua máquina. Mas o jogo vai ficar fácil. É, eu acho que eu tive uma experiência diferente que a sua. Porque eu comecei a fazer todas desde o começo. Eu tenho um problema que é, tipo, eu vejo o negócio pra fazer, eu falo, ah, vou fazer. E tava muito fácil o jogo pra mim. Eu tava, eu acho que eu comentei com você, tinha boss que eu matava em 15 segundos. Puta que pariu. E era, tipo, o boss aparecia, eu saía voando, a menina ficava dando um loop, ela não caía no chão. Uhum. E o boss morria. Cara, o pior, o que me dava raiva é que eu via o potencial do bagulho. Porque as boss fights, porra, várias mecânicas, assim, e eu tendo que me preocupar pra não poder cair na mecânica e tal. Então eu tava me divertindo com a dificuldade que a mecânica tava botando ali no meu nível. Sim. Só que o que me enfurecia é eu fazer as mecânicas certinhas e a máquina tomar no cu. Eu acho que isso é um problema que acontece muito porque aí no jogo tem alguns tipos de dificuldade, né? Uhum. Tem a dificuldade de design, que é o level, né? Te dava dificuldades, por exemplo, as possas que aparecem no chão, se tem que desviar. Uhum. Dava desafios. Aí tem a dificuldade dos inimigos, que os inimigos, cada um tinha um ataque diferente, alguma coisa assim. E a dificuldade de o quanto você tem que upar. É. E na campanha, eu senti que isso ficou muito mesclado. Tudo ali ficou muito junto. E uma coisa fazia com... Se você upasse demais, você podia parar em cima da poça e você não ia morrer. É. Ou você podia tomar um ataque e você não ia morrer. E eu acho que essa mecânica de game over também, ela é uma outra coisa que explicita que o foco é multiplayer. Exato. Porque ela faz muito mais sentido quando você tá jogando com outras pessoas do que com aliados computadores. Sim. Porque eu acho que você tem muito mais pressa em ressuscitar um aliado quando ele é alguém que pode fazer mais do que o NPC pode fazer. Exato. Então... Aí também que você tá na calma. Pô, me ajuda aí. É, então. Rola aquele vínculo ali, né? Tipo, ah, me ajuda. Mas... Eu não tive muitos problemas com game over na minha campanha. Porque realmente, tal... Passei por cima de tudo. Mas... Evidencia muito que... Qual o foco da parada? Qual o foco da parada? Eu senti muito que o endgame ali, o momento pós-jogo, se tornou parte do momento campanha. Isso acabou embaralhando a experiência. Eu não vou dizer que estragou, porque eu ainda gostei muito de jogar a campanha, mesmo sendo fácil. Sim. Os boys são legais. A movimentação do jogo, ela é muito fluida, ela é divertida de você fazê-la, assim. É, os boss são interessantes. Sim. Aquele boss... É muito Final Fantasy XVI, né? Convenhamos. É muito... Eu até comentei isso com você, né? É muito igual, mano. Que você tem... Você tem a Lyria, que é o Clive. Que ela absorve os summons. Você tem toda a plot de summons. Que é... Toda a plot de summons. Ela sai absorvendo os summons, não sei o que lá. E tem momento grandioso também, que lembra também as fights e tal. Sim, o boss lá da... Da areia? Da areia. Pô, Final Fantasy XVI por lima. Eu joguei aqui e falei, tá, eu não sei se eu estou jogando Final Fantasy XVI ou estou jogando Homem-Aranha. E até essas mecânicas mais MMO dos bosses, com área de efeito. Eu falei, sim, isso aqui é Final Fantasy XVI. E o XIV também. É. Tem no XVI também. Sim. Mas... Eu ia falar especificamente desse boss aí da areia. Que é bem grandioso, com uma gama de coisas diferentes que você pode fazer. Uhum. Você pode pegar o canhão e atirar no boss. Ou você pode ir lá e destruir o pé dele. E depois você cai. Tem momentos que você faz slide. Então, o pacing da campanha, nas fases, eu diria nas fases, é interessante. Uhum. É porque ele é papum. Ele é rápido. Ele é papum, é. Não tem essa coisa de... Tem mecânica diferente em cada uma. É. Ele é legal. Isso eu achei bem interessante. É. Então, mano. Pô, é isso, cara. Eu acho que o Granblue. Forte jogo aí. Com foco em endgame. Divertido. Aconselha a jogar com amigos. No multiplayer. Né? Assim. Sempre uma experiência pode botar contra... Com pessoas aleatórias. O que é melhor do que a máquina. Né? Como a gente já conversou aqui. Mas... É isso. É só... É só uma quebra de expectativa que a gente teve. Em relação ao jogo. Pra um JRPG uma campanha curta. Mas, no geral das contas, acho que o endgame compensa. É. Sem contar que tem N dificuldades ainda no endgame. Tem o mega difícil, o extremo difícil. Vai liberando, liberando e não para de liberar. O farm é foda. O farm... Exatamente o que eu ia falar. Pode ter certeza que... Se for jogar, vai farmar infinito. Porque é aquele jogo, tipo... Ah, agora libera essa arma. Agora é essa arma plus. Agora é essa arma extra. Extra. Sim. Então... E eles já falaram que eles vão botar mais... Mais coisas pra gente poder fazer de fight e tal. Mais personagens novos que eles vão adicionando. Então vai ser um game que... Eu acho que ele vai se sustentar muito ainda. Com outros conteúdos. Espero também que não demore tanto pra... Eu também acho que... Espero que não demore também. Porque é um jogo que eu quero revisitar mais vezes. Sim. Porque ele é divertido. Ele é gostoso, eu digo. Concordo, concordo. Então é isso aí, rapaziada. Diz aí, já jogou o Granblue? O que vocês têm achado? Tem batido com as nossas experiências? Deixe aí no comentário. Se curtiu o vídeo, deixa aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue de nossas redes sociais. Ficando por aqui. Valeu, um abraço. Até mais. Fui.